Essa guitarra, galera Que faz o sucesso da nossa música Para isso Isso é Calypso É Botacalypso Chega pra cá, meu bem Que eu vou te ensinar a nossa dança Do estado do Pará É o Calypso Chegou para ficar nesse swing Você também vai entrar Deixa o pezinho e vai soltando Todo o corpo de vez Depois me abraça com carinho A gente pode fazer tudo outra vez Fique à vontade pra rolar E pra girar no salão E essa dança vai mexer com você E com seu coração Não para não Vem cá Me dá a tua mão Quero que sinta toda Cavalo manco Agora eu vou te ensinar Que esse muito mais você só vai encontrar Não para não Vem cá Me dá a tua mão Quero que sinta toda Essa emoção Cavalo manco Agora eu vou te ensinar Que esse muito mais você só vai encontrar Em Belém do Pará Eu vou te ensinar 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 Tchau, tchau.